Oh, Miss Pink, Miss Pink! Aaaaaah! Oh, shh! O dinheiro não está de volta, mas mais você não quer que o dinheiro pobre também. Nós nascemos pobres e sempre serenos. Mas você não pode ser atropelado pela sorte atualmente. Não, 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 não. Não, 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 não. É desfazente. Oh, shh! I can't find it! It doesn't seem to be on any of these stations! Keep looking. Oh, you're going too slow. Let me take the wheel. It's too fast! How can you even tell what's on? I can tell. Ah! Toe leão, ele for it. He's got to go around the heart. It's faster! Hi, man! Oh, my God! Não, não. Não, não, não. O que aconteceu de lá? Mas aqui é o que maior é o homem mais do Brasil. Oh, my God! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Nós nascemos pobres e sempre seremos pobres. Você não pode ser atropelado pela sorte atualmente. O que foi? É, tá bem, né?